Bom dia família do cantinho de casa, nesse vídeo aqui você vai descobrir como não deixar sua pimenta morrer Se você comprou sua pimenta no supermercado, estava linda, maravilhosa Depois de 15, 20 dias a pimenta começou a ficar feia, começou a ficar murcha Depois de um tempo ela não produz mais, você nunca mais vai ter esse problema Então você vai saber nesse vídeo aqui agora Além disso, você sabe porque você não deve comer essa pimenta nunca? Você vai descobrir também Pessoal, a pimenta adora ficar no sol Por que você não pode colocar ela no sol assim que você compra ela? Você vai descobrir isso também Então se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí Porque o combustível vai continuar deixando a gente trabalhar e trazer conteúdo de qualidade aí pra vocês Pessoal, se inscreva aqui no canal, pois você sempre vai ter novidades E acione o sininho pra sempre o YouTube notificar pra você Quando eu criar um novo assunto, um novo conteúdo aqui pra você também E se você conhece alguém que gosta de pimenta Com certeza você vai compartilhar esse vídeo aqui pra essa pessoa E ela vai te agradecer bastante Pois você vai aprender todas as dicas pra você ter sua pimenta linda e saudável Então vem comigo que você fica surpreso com tudo que vai ser exibido nesse vídeo aqui pra vocês Vamos lá Essa pimenta aqui uma amiga minha trouxe pra mim Falou assim Márcia, minha pimenta tá morrendo Me ajuda, por favor, socorro Então pessoal, como vocês podem ver Eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo zoom aí Tá vendo que esses mofinhos aqui de baixo Isso aqui é um perigo pra ela, pessoal Ela ficou muito tempo sem tomar sol Tão vendo que ela tá ressecada Tá com as folhinhas meio murchas Então eu vou ensinar aqui pra vocês Pra você reverter essa situação aqui agora A única coisa que você vai precisar, pessoal Vai ser uma vasilhinha Pode ser um pote de sorvete como esse aqui Você faz os furos no vaso Pode ser uma garrafa peste também Alguma vasilhinha decorativa Você escolhe Você vai precisar de um pouquinho de terra preta Você pode misturar um pouquinho de areia na terra Pois isso ajuda bastante aí a drenagem E você vai entender porque que isso é tão importante também Pessoal, pra tampar o furinho aí Eu vou usar um pedacinho de papel Vou dobrar e vou cortar ele aqui Vou deixar no fundo, isso aqui é papel toalha de cozinha mesmo É importante você colocar o papel no fundo do vaso Pra você não sujar a superfície que você deixar seu vasinho aí Beleza? Agora eu vou colocar a terra Como vocês podem ver, eu fiz um furo aqui no final Pra que eu possa acoplar O que você vai fazer pra você tirar ela aqui do vaso? Você vai apertar ela aqui, ó Na lateral Depois você vai puxar o caulezinho dela aqui Ela vai sair bem fácil Olha pra você ver Isso aqui é um dos motivos dela não estar se desenvolvendo mais A raiz dela tomou completamente conta do vaso Isso aqui impede com que ela faça Com que ela produza Vou até tirar um pouquinho da raiz aqui Isso aqui vai incentivar ela a produzir novas raízes É bem pouquinho Eu tirei só a raiz que estava circulando aqui No finalzinho do vaso Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela na terra Agora, pessoal, é a dica matadora Aqui eu tenho uma porçãozinha de leite Pode ser leite de caixinha, leite de saquinho Não tem problema E eu vou misturar aqui em nove partes de água pra uma parte de leite Pra quem não sabe, pessoal O leite também é um adubo riquíssimo Se você usar ele da forma correta Ele vai ser um protetor contra fungos Eu mostrei pra vocês no início do vídeo aí Que ela estava com bastante fungos Então isso aqui vai evitar a proliferação de fungos Pra as folhas da planta Que é um adubo excelente pra sua planta O que você vai fazer? Você vai derramar sobre as folhas dela Isso aqui vai proteger as folhas da sua plantinha Contra esse fungo Porque elas ficam num lugar lá abafado, né? Você vai ajudar, vai usar esse leite aqui Pra regar ela O que você tem que fazer, pessoal? Você vai balançar ela bastante Pra tirar o excesso de leite com água que você aplicou Pode balançar bastante mesmo Até tirar bastante O que você vai fazer agora? Você não vai colocar ela no sol diretamente Eu falei pra vocês no início do vídeo Que a pimenta, ela adora sol Ela adora sol de verdade Como no supermercado ela ficou muito tempo sem pegar sol Você vai ter que colocar no sol de forma gradativa No máximo 4 horas por dia Mas eu recomendo que você não coloque ela no sol nos primeiros 5 dias Você vai deixar ela num local com bastante iluminação Durante 5 dias A partir do sexto dia você já pode começar a colocar ela no sol Em torno de 4 horas por dia E fazer esse aumento de exposição dela no sol de forma gradual Vai conseguir se reestabelecer Vai ficar muito mais forte Esse leite que eu passei nela com água Vai matar todos os fungos Todas as pragas que tiveram escondidas aqui Vai fortalecer ela também E vai nutrir a sua planta Pessoal, quando você deixar a sua planta no sol Você tem que regar ela todos os dias Não se esqueçam disso Como a planta vai estar no sol Ela vai ressecar bastante Vai perder muita água Você falou pra mim assim no início do vídeo Por que eu nunca posso comer a pimenta do supermercado Pessoal, é por isso A pimenta do supermercado Ela vem com muito agrotóxico Essa primeira produção dela aqui Tá toda contaminada Então pessoal Venha fazer parte dessa família Se inscreva no canal Pra você ter uma vida saudável Meu sonho é que cada pessoa tenha uma plantinha aí Cuidar de plantas é vida Isso traz uma felicidade Isso traz uma energia pra casa Sensacional Então tome muito cuidado Não consuma essas primeiras colheitas da sementa Da pimenta A primeira colheita Aquela que você compra no supermercado e tem a pimenta Porque ela tá cheia de agrotóxico Então esse plantio que eu fiz aqui pra vocês Com a terra preta misturada com 10 a 20% de areia Pra fazer a denanagem Isso vai ser muito eficiente pra sua planta Então compartilha esse vídeo aí Muito obrigado por assistir até o vídeo e até o final Fiquem com Deus Aquele abraço Até o próximo vídeo Vou deixar uma dica de adubo aqui No card aqui no final do vídeo Aquele abraço Até mais Tchau tchau